Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal! Antes de começar esse vídeo, já vou logo pedindo que você dê aquele like, que você se inscreva aqui no nosso canal, para que nós possamos continuar gravando novos vídeos, ok? Não se esqueça, clique no sininho que está do seu lado, mete o dedão, sem dó, mete o dedão sem dó, já dê logo aquele like e se inscreva no nosso canal, ok? O tema que nós vamos estar abordando hoje, eu sempre fui uma criança muito ansiosa, ansiosa e curiosa, isso eu sofria muito quando eu era pequeno, porque eu era muito ansioso, chegava a época de ir de festa, eu ficava louco para o Natal chegar, chegava o mês de dezembro, era o mês que eu ficava mais ansioso, é o mês que eu não dormia, eu ficava louco para o Natal chegar, para ganhar presente, eu ficava louco para o Natal chegar, para me comer, eu ficava louco para o Natal chegar, para me ficar na rua até mais tarde, para me ir nas casas dos meus amigos, e eu ficava muito ansioso, eu não dormia, eu era uma criança muito ansiosa, e eu cresci, e continuei ansioso, continuei curioso, você quer me matar? É você olhar para mim e falar assim, ó, eu tenho algo para te falar, mas depois eu te falo, não faz isso comigo não, por favor, não faz isso comigo não, se você é meu amigo, não faça isso comigo, não diga que vai me dizer algo e fala que depois me fala, você quer me matar, você quer me desconstruir, você quer me derrubar, e você falar para mim que vai me contar depois, eu já começo a imaginar um tanto de coisa, minha mente é criativa, eu já começo, eu já começo a tecer um tanto de coisa, eu já começo, a hora que a pessoa fala assim, depois eu te falo, minha mente fala assim, já abre, eu já começo a imaginar, o que essa pessoa tem que falar comigo? Será que é algo sério? Será que é algo grave? O que aconteceu? Meu Deus, eu não consigo nem dormir de noite, eu não consigo, eu não consigo, eu não tenho mais paz, gente, eu tenho algo para te dizer, se você sabe que a pessoa é curiosa, não faça esse tipo de coisa com ela, você está destruindo a vida dela, você está prejudicando essa pessoa, não diga para ela que depois você vai falar, que depois você conte, se você não tem algo para falar, fale agora, conte na hora, porque a pessoa curiosa, ela já pensa assim, um exemplo, a pessoa chega e fala assim, ô Luiz, aqui, eu tenho algo importante para te falar, mas eu não vou te falar agora não, mais tarde eu te falo, esse mais tarde, meu amigo, vira uma eternidade, esse mais tarde, vira algo infinito, você já começa a ficar louco, espera, esse mais tarde não chega, o sol não se põe, a lua não chega, esse mais tarde parece não ter fim, não faça isso, você quer ver uma pessoa curiosa, a pessoa curiosa fez um exame, fez um exame de rotina, aí, pega os exames, vai levar para o médico, aí o médico começa a olhar aqui, esse exame, aí a pessoa já começa, o semblante cai, aí o médico não fala nada, o médico folheia, ali o coração já está apertado, ali você já está tremendo, o que está acontecendo? o que está acontecendo que esse médico não fala? esse médico não fala, você fica doido, fala, fala maldito, doido de pão, fala maldito, o que está acontecendo? eu vou morrer, eu vou morrer, fala, fala, eu vou morrer, eu vou morrer, fala, e o médico não fala, aí você fica, atenção, aí o suor começa a vir na testa, você começa a limpar o suor, você começa a limpar o suor, a mão começa a suar, a mão começa a suar, você já não tem mais lugar, O médico não fala E ele folha pra lá, folha pra cá Folha pra cá Aí ele fala e vira pra você e fala assim Vamos ter que pedir novos exames Esse não ficou conclusivo Aí acabou Vou morrer Vou morrer Se o médico olhou o exame Não quis me falar o que aconteceu Ficou folhando o tempo todo E não me falou nada Pode não ser nada Só algo que não ficou conclusivo As imagens ficou ruim, tudo ruim Aí o médico pede o exame Mas na sua mente, na mente do curioso Ele na mente do ansioso Ele já acha que é a morte Ele já sai dali Ele já sai dali Com a certidão de óbito na mão Vou morrer Vou morrer Porque o médico olhou o exame E não me falou nada Ele não me diz nada Mas o médico te disse Ele disse que precisava de novos exames Mas o novo exame Não ter te falado que Que algo não tava Que tava tudo bem Que não deu errado Você já imagina que você vai morrer A pessoa curiosa é assim, gente Não maltrate uma pessoa curiosa Não faça isso com uma pessoa curiosa Deveria ter uma lei proibindo A pessoa fazer isso com uma pessoa curiosa Deveria ter uma lei proibindo Esse depois eu te conto Esse depois eu te conto É a destruição da vida da pessoa A pessoa já não dorme A pessoa já não consegue comer A pessoa já não consegue viver A pessoa já não consegue ter vida própria Porque esse depois eu te conto Meu Deus Não faça isso, gente Se você der algo pra me contar Se não for pra contar agora Nem chegue perto de mim pra falar Que depois eu te conto Conte na hora se tiver que contar Mas não conte A pessoa curiosa necessita saber A pessoa curiosa não gosta de surpresa A pessoa curiosa precisa saber Tudo que acontece na hora, gente Tudo na hora Não faça isso com uma pessoa curiosa Entende? Então eu era muito curioso Eu era muito ansioso Ô, gente Eu ficava muito arretado Eu ficava A pessoa falava Que ia me dar um presente Eu já ficava imaginando O que era o presente Eu ficava Será que é a bicicleta? Ah, será que é um carrinho? Ah, será que é roupa? Ah, será que é tênis? Ah, será que é Que é uma caixa de bombom? Ah, será que será o quê? Será que será? 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 Eu ficava imaginando Tanto que eu era ansioso E isso não mudou Não mudou hoje Eu continuo ansioso Mas eu tento me controlar Eu tento me controlar Mas Você quer me matar, velho? É a pessoa começar a contar uma história Pra mim E não me contar Tanto que eu sou ansioso Olha pra você ver o tanto que eu sou ansioso Eu não gosto de ver filme Eu gosto de ver filme com a pessoa do meu lado Contando o que que tá acontecendo O que que vai acontecer no final O que que vai acontecer no final O que que vai acontecer no final Me conta, me conta, me conta Ah, no final o mocinho morre Aí eu já ficava animado Já ficava feliz Sabendo que o mocinho ia morrer no final Isso dá um maltrate o curioso, gente Não vem com essa frase pro curioso Depois eu te falo Se você tem algo pra falar pra ele Fale no exato momento Porque você tá prejudicando a vida do curioso Você tá destruindo a vida do curioso Você tá acabando com o sono do curioso Então é isso Se você conhece uma pessoa curiosa Se um amigo seu é curioso Se alguém da família é curioso Mande esse vídeo pra ele Mande esse vídeo pra ele Ok? E não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E tamo junto Pega a senha Pega a senha